Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês quanto tempo demora para subir meu score. Qual é o prazo, Leandro, para conseguir fazer com que o meu score suba novamente? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, minhas amigas que são a do canal Cartões de Crédito, Alta Renda sempre me perguntam, Leandro, eu fiquei devendo em tal instituição, fiquei devendo em tal loja fiquei 5 anos sem pagar, caducou minha dívida, prescreveu minha dívida meu score não sobe de jeito nenhum. Tenho 18 anos, meu score não sobe, como que eu faço para fazer esse score subir e qual é o prazo para que ele suba? Existem alguns dias, é meses, é anos, como que funciona? Então, vamos acompanhar comigo aqui na tela. Gente, o score, ele é comportamental, né? Como que funciona isso? Eu vou falar de uma forma aqui, para que você entenda bem fácil a forma que eu irei explicar, tá certo? Vamos supor que você ficou devendo 5 anos à sua dívida e ela prescreveu, tá? Caducou, sumiu. Seu nome não está no SPC e não está no Serasa, tá? Não está nem no Boa Vista, nem no Serasa, nem em um CDL, tá? Pois bem, e aí você fala, meu score dá 200, não sobe. O que que pode estar acontecendo? Quando as instituições fazem consultas no seu CTF, que você está tentando buscar, como que você sabe que seu score não sobe? Porque você está tentando fazer algum cadastro, pedir algum crédito, pedir algum limite, ou você está fazendo consulta por conta própria, né? E aí seu score está vendo que ele não sobe de jeito algum. Então pode ser que seu cadastro, já faz 5 anos, né? Esteja desatualizado no Serasa, desatualizado no Boa Vista, em cidades menores, CDL, né? Você pode ter alguma restrição que está impedindo que seu score suba naquela instituição, né? Porque vamos supor que teve aí 10 mil reais para o Bradesco, né? Quando você tenta abrir uma conta novamente no Bradesco, aparece para ele um impedimento, que você está devendo para ele ainda. A dívida caducou, seu nome saiu do SPC, mas a dívida continua, né? Pode estar terceirizada, pode estar com o banco ainda, né? Então este pode ser um dos problemas no seu caso. No caso de pessoas que estão devendo há um ano e meio, né? E pagou agora com desconto, também é um problema. Porque quando você paga por um desconto o valor principal, você fica com restrição interna também na instituição. Então seu nome sai do SPC, porque você pagou, mas seu nome continua restrito àquela instituição. Também há um ano e meio que você não atualiza cadastro, os dados não se atualizam, então pode ser um problema também para o seu score não subir. Tá? Então nesse caso aí, recomenda-se que atualize o cadastro na Serasa, no Boa Vista SCPC, tá bom? Que você mantém regrada a sua vida financeira. Quanto mais, quanto mais pedidos de cartões de crédito, limites, cheque especial, empréstimo, financiamentos, o seu score tem de baixar, porque você pode causar o risco de crédito. Leandro, eu fiz 40 dias, meu nome foi para o SPC, mas já paguei tudo e saiu. Ok. Porém, você tem no histórico do SPC, quando as empresas forem consultar, que você demorou 40 dias para pagar uma dívida. Se teve desconto ou não, é outros 500, mas você demorou 40 dias. E se a empresa não quer clientes que atrasam, pode ser um problema para você pedir novos créditos com a instituição. O recomendado, nesse caso, é que você segure um pouco os pedidos que você tem com cartões, limites, empréstimo, por aí vai, para que você consiga melhorar o seu score. O score só vai melhorar quando você parar de fazer solicitação de crédito. Quanto mais crédito você solicitar, menor também será o seu score. Leandro, quanto tempo, então, demora para subir o score? Cada caso é um caso. Tem pessoas que o score sobe com 30 dias, com 15 dias, com 40 dias, porque, segundo a Serasa e Boa Vista, a atualização é diária. Agora, quando receberam a informação do pagamento, o score já sobe. Não é mensal, não é trimestral. Ele é comportamental. Dá para você entender, hein? Então, vamos supor, a pessoa tal fez um pagamento hoje de uma conta de luz. Caiu o pagamento no seu CPF. Ela paga direitinho. Subiu com o Serasa a informação, já atualiza o seu score. cliente com o comportamento bom, né? Então, a análise é feita ruim, irregular, bom e ótimo. Bom pagador, mal pagador. Então, bom e mal pagador. Então, você pagou em dia, está certinho, já faz três meses que você paga em dia, sua conta de luz. O score tem que subir, né? Porque você está pagando em dia as suas contas, certo? Então, ele pode ser o score, ele tem um tempo que pode ser diário, como pode ser mensal. Depende da sua movimentação, depende do seu histórico e depende do seu comportamento com o Através do CPF, tá? Então, não existe que o score ele é mensal, trimestral, anual. O score, ele é comportamental. Então, se você fez pagamento hoje, subiu para o Serasa, subiu para a Boa Vista, tem que correr a atualização do score. Não significa que cada conta que você paga vai subir pontos, não. Lembre-se que eu falei para vocês. O score, ele é comportamento. Ele puxa as informações com base ao seu comportamento do seu CPF, se você teve histórico atrasado, se você paga em dia as suas contas, se você é uma pessoa que teve problema financeiro algum tempo atrás, tudo isso é analisado, tá? E aí ele pega as contas de consumos, né, ao seu histórico de pagamento e aí ele se mexe com o seu score. Tem pessoas que eu já vi aqui no canal que com 15 dias o score subiu. Já vi casos com 3 meses, já vi casos com 5 meses, já vi casos com 1 ano, tá? Já cheguei a pegar casos dessa forma assim. Então, o score vai analisar o seu comportamento. Então, se você é uma pessoa que pagou com atraso as dívidas, pode demorar, pode chegar até 1 ano o seu score estar bom, né? Porque ele começa com ruim, regular, bom e ótimo. Para abrir uma conta hoje boa, com bons limites, eu recomendo um score acima de 700, para tentar, tá? Para tentar, não significa que vai ser aprovado. Mas de 700 para cima é um bom score, considerado bom, bom não é ótimo, é bom, para você começar a pedir o crédito, tá? Acima de 790, 800 pontos, ótimo. Aí tem que pedir, tá? Mas antes de chegar a essa pontuação de bom e ótimo, eu não pediria. Eu teria um pouco de cautela para melhorar meu score, tá? Vocês viram vários vídeos meus aí, que pessoas aí no canal pediam X cartão, o score decolou para baixo, né? Então, era essa a informação que eu te dei para vocês sobre o score. Qual é o prazo para solicitar cartão? Qual é o prazo para o meu score subir? Como eu falei para vocês, o tempo depende do seu histórico de comportamento através do seu CPF. Pode ser diário, pode ser mensal, pode ser trimestral, pode ser anual. Depende de cada cliente, tá bom? Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai para o pessoal de Jaguariúna. Um grande abraço aos meus amigos de Jaguariúna. O pessoal de Campinas, aqui no interior de São Paulo. Um grande abraço para todos vocês. O pessoal de Cravinhos, um grande abraço aos meus amigos de Cravinhos também. E Cajuru, um grande abraço para todos vocês. Quero também mandar um abraço para o pessoal de Curitiba e de Florianópolis, que está sempre ligado no nosso canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus!